E o Fiuk está namorando com a blogueira Thaisa Carvalho Eles engataram um romance E ela é uma ruiva blogueira que se apaixonou e engatou um romance E aí, será que eles combinam? Deixa aqui sua opinião nos comentários Ela é muito bonita, né gente? Deixa aqui embaixo nos comentários se eles combinam E fica até o final para ver os stories dos dois Que já conhecem ela, mas quem não conhece e gosta de acompanhar o que é real Falar sobre amor próprio, sobre o nosso valor, sobre a nossa beleza sem filtros Vão lá no Instagram da Gabizinha que vocês vão entender tudo Amiga, você inspira muita gente, você me inspira muito também, saiba disso Ai, eu estou tão feliz com essa troca que a gente está tendo E gente, eu estou na TPM, vocês parem de me fazer chorar, viu? E gente, eu não poderia falar disso tudo Desse começo de processo da vida sem filtros E não falar de uma amiga que me inspira tanto Sei que muitas mulheres... E eu adoro, assim, hoje eu estou vendo a importância Que é, sabe? Acompanho pessoas que não usam filtros E outras que usam também E gente, não se compara com quem usa filtro Ou então você coloca o filtro e aí você se compara daquela forma Por exemplo Eu agora, então, decidi entrar nesse processo, né? De ir tirando os filtros, pelo menos É claro que eu ainda estou usando um Por exemplo, que meu cabelo talvez esteja um pouco mais ruivo Minha pele está perfeita, talvez aqui Olhando pra mim não estaria tão perfeita assim Teria uns craqueladinhos da maquiagem Eu estou nervosa e eu vou te bloquear Otária Vou te bloquear agora Então, eu vou te bloquear agora